Agora sim, zero, o quilômetro começa o jogo no Fox Sports, vamos nessa! Está na grande área, vem bola cruzada, deu o bote para cima dele, pega a bola! Fasta a defesa, escanteio! Cruzou na área! Pega a bola! Cruzou na área! Pega a bola! Pode bater, abre! Ele deu um tapa na bola, voou e afastou! Cabe cruzamento! Cabe cruzamento! Bola cavada na área! Já subi a bandeira, não valia o ataque! Isso irmão! Quero te ouvir! Não estava impedido, ele veio de trás, havia outro jogador que saiu e aí errou o assistente Thiago Corrêa Farinha! Pega a bola! Pega a bola! Só o Fox Sports mostra para todo o Brasil! Pega a bola! Pode bater, abre! Cabe cruzamento! Cabe cruzamento! Cabe cruzamento! Cabe cruzamento! Pode bater, abre. Pode bater, abre. Pega a bola. Pode bater, abre. E o gol! 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 Depois do primeiro gol, encaixa o segundo! Nem precisou fazer força, mas é que não dava, coitado do goleiro. Ia sair gol de qualquer jeito. Pim, pam, pum! Quarenta minutos. Quarenta minutos. Pode bater, abre. E batida por outro ângulo pra você. Cabecear forte, ele sabe. Agora, direção, nem sempre. O passo até foi forte, é verdade. Deu o bote pra cima dele. Final do primeiro tempo. Wagner Martins, Fernando Caetano, reportagem Fox Sports na beira do campo. Vai começar o segundo tempo pra você, torcedor, em todo o Brasil. Bola rolando, vamos nessa. De cavadinha. Pega a bola. Pega a bola. Cortou. Jogada legal. Bolaço! Bolaço! Gênio! Bolaço! Bola do mundo! Bola, do... Com poucos toques na bola, mata o jogo. Se a bola não entra, vamos chamar o cara de fominha Mas foi um golaço Cortou, jogada legal Ele deu um tapa na bola, voou e afastou Cruzou na área É outro escanteio Olha que bola bandida Que bola perigosa para ser afastada pelo garoto na pequena área Cruzou na área Pode bater, abre Ajeitou, vai batida pro gol Cruzou na área Cortou, jogada legal Só o Fox Sports mostra pra todo o Brasil Bola aberta Pega a bola Batirou pra fora Era a bola do empate No fim do jogo Como essa Não vai ter igual ainda nesse jogo Tenta proteger Cortou, jogada legal Cabe cruzamento Cruzou na área Pode bater, abre E o gol 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 Com poucos toques na bola Mata o jogo O crack é assim Faz tudo parecer mais simples e mais fácil O crack é assim, faz tudo parecer mais simples e mais fácil De cabeça lá atrás Afasta Cortou, jogada legal Tirou demais Ela passou sobre o travessão É o que dava pra fazer nesse tipo de lance Não dá pra cobrar mais não Pode bater, abre E a prata da casa Desarma É a função primordial dele Vibra como se fosse um gol E vai orquestrando a arquibancada Pra jogar junto com o time Em cada bola dividida Em cada jogada dividida Pode bater, abre Deu o bote pra cima dele Uma alteração É uma maldade com a torcida fazer um gol contra Mas convenhamos também É uma maldade você tirar o cara só porque fez o gol contra Dá pra discutir e muito essa alteração Cortou, jogada legal Depois que você fica com o Central Fox As principais informações do final de semana Passou por dois Falta nele E esse é o jogador que todo treinador quer ter no time Como corre Abre o passo Cruzou na área Gol De videogame Muda o panorama do jogo Recaça as mangas e vem pra cima Que bola maravilhosa Que colocação no segundo pau pra fazer o gol Que bola maravilhosa Que bola maravilha Está lá no alto, está pedindo um alto, é para ele, pega a bola. Pode bater, abre, ele deu um tapa na bola, voou e afastou. Escanteio. É outro escanteio. Olha que bola bandida, que bola perigosa para ser afastada pelo garoto na pequena área. Afasta a defesa mais uma vez. Estimulância do jogo, acabou. Acabou. Vai para a sua roda de agradecimento para um torcedor.